E aí, pessoal, tudo bem? Cadê a galera do Detran São Paulo? Estamos iniciando mais uma aulinha de questões. Essa é a nossa aula número 6, mais uma aula sobre as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Nós vamos resolver agora esse bloco 1, as questões de número 76 a 80. Então, se você ainda não adquiriu o nosso curso completo, passe no site que está logo aqui abaixo, www.eleitoralcombruno.com.br. Ok? Vamos então à questão 76 a 80? Questão 76. Atente-se às afirmativas que dispõem a resolução número 349 de 2010 do Conselho Nacional de Trânsito acerca do transporte eventual de cargas ou de bicicletas nos veículos classificados nas espécies automóvel, caminhonete, caminhoneta e utilitária. A carga ou bicicleta deverá estar acondicionada e afixada, de modo que, veja que essa questão, então, é segundo a resolução 349 de 2010. 1. Não exceda a largura máxima do veículo, com toda certeza. O artigo 3º dessa resolução vai trazer para nós as disposições, as observações, e uma delas é que não pode exceder a largura máxima do veículo. 2. Não oculte as luzes, incluídas as luzes de freio e os indicadores de direção e os dispositivos refletores, inclusive a ocultação da lanterna de freio elevada. O problema dessa número 2 está aqui, ó. Inclusive a ocultação da lanterna? Não, pessoal. Ressalvada. Corrija aí. Ressalvada a ocultação da lanterna de freio elevada. 3. Não provoque ruído nem poeira. Muito bem. 4. Não atrapalhe a visibilidade à frente do condutor, nem comprometa a estabilidade ou condução do veículo. E 5. Não se sobressaiam ou se projetem além do veículo pela frente. Muito bem. Nessa questão 76, somente as afirmativas 1, 3, 4 e 5 estão corretas. E a número 2 não está correta. E observando as alternativas, é o gabarito letra E. Apenas a afirmativa 2 não está correta. Ok? Não está de acordo. Questão 76, gabarito letra E. 77. A resolução número 303, agora, de 2008, do CONTRAN, que trata das vagas de estacionamento de veículos destinadas exclusivamente às pessoas idosas, dispõe que... Número 1, assertiva. Para uniformizar os procedimentos de fiscalização, deverá ser adotado o modelo da credencial segundo especificações do CONTRAN, será emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do município de domicílio da pessoa idosa a ser credenciada. Maravilha! Essa assertiva está correta conforme o artigo 2º, parágrafo 2º da resolução 303. 2. A credencial confeccionada no modelo definido pelo CONTRAN terá validade apenas no município de domicílio da pessoa idosa a credenciada, que, em caso de necessidade, poderá solicitar a credencial a ser expedida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado, com validade em todo o Estado. O problema da número 2 é esse início, olha, essa credencial, ela não vai ter validade apenas no município de domicílio da pessoa idosa a credenciada, mas em todo o território nacional. Falsa número 2, porque viola o artigo 2º, parágrafo 1º da resolução. 3. O uso de cópia efetuada por qualquer processo, rasurada ou falsificada, se constatada que a vaga especial não foi utilizada por idoso, poderá ocasionar a insuspensão ou cassação, a qualquer tempo, a critério do órgão emissor da autorização. Certo ou errado? Certíssima! Aqui é o artigo 5º. 4. Estatue a resolução nº 303 de 2008, que o uso de vagas destinadas às pessoas idosas, em desacordo com esses dispositivos, caracteriza infração gravíssima, prevista no artigo 181, inciso 20, acerca das vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosas sem credencial que comprove tal condição. Se você fizer a leitura do artigo 4º, você verificará que a infração é a que está prevista no artigo 181, inciso 18. E essa infração, ela não será gravíssima. Ela será uma infração grave, mais multa, sujeito ainda à remoção do veículo. Então, a 4 está incorreta. E pede, olha só, estão incorretas somente? Nenhuma? Falso. Só a 3? Não, a 3 é verdadeira. 2 e 4? Muito bem. D, 2 e 3? Não. E, 2? Só a 2? Não. Então, o gabarito vai ser qual letrinha? A letra C. 78. Leia o texto e observe a figura. A resolução 349 de 2010 do CONTRAN estabelece que nos veículos classificados na espécie automóvel, caminhonete, caminhoneta e utilitário, será admitido transporte eventual de carga indivisível, que sobressaiam ou se projetem, além do veículo, para trás, sendo que as mesmas deverão estar bem visíveis e sinalizadas. No período noturno, esta sinalização deverá ser feita por meio de uma luz vermelha e um dispositivo refletor de cor vermelha. Aí veja. Acerca disso, assinale a alternativa correta quanto à sobressalência da carga. A. O balanço traseiro não deve exceder 60% do valor da distância entre os dois eixos do veículo. A letra B diz que não deve exceder 50%. A letra C diz que não deverá exceder 40%. A letra D, 30%. E a letra E, 20%. Na resolução 349, vai dispor sobre esse assunto o artigo 6º. E lá fala que não é poder exceder, pessoal, 60% do valor da distância entre os dois eixos do veículo. Tá? Então, questão 78, gabarito, letra A. 79. Assinale a alternativa incorreta segundo estabelece as normas da resolução 349 do CONTRAN. A. A 349 de 2010, a resolução, considera a bicicleta como carga indivisível. Certo ou errado? Certo. Artigo 10. B. Permite-se o transporte de cargas e bicicletas acondicionadas em bagageiros ou presas a suportes apropriados devidamente afixados na parte superior externa da carroçaria, devendo qualquer delas terem altura máxima de 50 centímetros e suas dimensões, não devem ultrapassar o comprimento da carroçaria e a largura da parte superior da carroçaria. Falso! Porque a bicicleta, conforme prevê o artigo 8º, parágrafo 2º, não se aplica à altura do caput do artigo 8º. Então, a bicicleta não entra nessas dimensões. C. Fica dispensado da utilização de régua de sinalização o veículo que possuir extensor de caçamba, acessório que permite a circulação do veículo com a tampa do compartimento de carga aberta, no qual deve ser lacrada a segunda placa traseira. A letra C está ok. Artigo 4º, parágrafo 5º. D. Nos casos em que o transporte eventual de carga ou de bicicleta resultar no encobrimento total ou parcial, quer seja da sinalização traseira do veículo, quer seja da sua placa traseira, será obrigatório o uso de régua de sinalização e, respectivamente, de segunda placa traseira de identificação fixada àquela régua ou à estrutura do veículo. Muito bem, aqui para critério de segurança e de identificação veicular. E. A régua de sinalização, acessório com características físicas e de forma semelhante a um para-choque traseiro, deverá ter sua superfície coberta com faixas refletivas oblíquas, com uma inclinação de 45 graus nas cores branca e vermelha refletiva, idênticas às dispostas nos para-choques traseiros dos veículos de carga. A letra E também está correta, segundo o artigo 4º, parágrafo 2º. A questão 79, a incorreta, será a letrinha B, tá bom? Questão 80. Considere as assertivas, com base na Resolução 357 de 2010 do CONTRAN, acerca da composição das Juntas Administrativas de Recursos e Infrações, que é a famosa JARE. 1. A JARE, órgão colegiado, terá no mínimo três integrantes, sendo um integrante com conhecimento na área de trânsito, com nível mínimo técnico ou superior de escolaridade, um representante servidor do órgão ou entidade que impôs a penalidade, e um representante de entidade representativa da sociedade ligada à área de trânsito. O conhecimento que será exigido, segundo a Resolução 357, no item 4.1.a, é nível médio e não nível técnico ou superior. Então, a número 1 está falsa. 2. O presidente deverá ser, dentre os integrantes do colegiado, o mais antigo. Não, qualquer um não se exige o mais antigo. O item é o 4.1.b.2. Estranho, né? Mas anote aí. 3. É facultado à suplência. Correto. Item 4.1.b.3. E 4. É vedado ao integrante da JARE compor o Conselho Estadual de Trânsito, chamado CETRAN, ou o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF. Muito bem. Item 4.1.c. Quais estão corretas? Só a 3 e 4. Por isso que o gabarito vai ser a letrinha D. Tá bom? Fechamos, então, o primeiro bloco da nossa aulinha. Número... Deixa eu conferir aqui qual. Número 6. A gente volta com o bloco número 2. Qualquer dúvida, mande para nós. Tchau, tchau.